Esquita menino, oh oh papai, se a música é nova, sucesso do Rio de Janeiro E pode balançar, vai, pode balançar Me apaixonei, tô lascado, e essa mulher não tem pena de ninguém Tá me fazendo mal, danado, saber que toda noite faz amor com outro alguém Ela me pega, me joga na cama e diz que me ama Beijando meu pescoço e me deixando louco E eu vou morrendo aos poucos Me apaixonei por essa mulher Destruiu minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Destruiu minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Oh mulher sem coração, viu menino? A mulher levou tudo que eu tinha, menino Levou a casa, levou meu carro e agora tô a pé É mole, bicho! Me apaixonei, tô lascado E essa mulher não tem pena de ninguém Tá me fazendo mal, danado Saber que toda noite faz amor com outro alguém E ela me pega, me joga na cama e diz que me ama Beijando meu pescoço e me deixando louco E eu vou morrendo aos poucos Me apaixonei por essa mulher Destruiu minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Destruiu minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Destruiu minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher Destruiu minha vida e foi morar num cabaré Me apaixonei, agora tô lascado Levou minha casa à toa, perdi o carro E chama no piseiro Pode balançar, vai, pode balançar Em nome de Pedro Maia e Portela Produções Esse é o Rei do Piseiro, papai Esqueta Joga pra cima, menina Acabou a água, foi? Toma banho de leite, gostosinha Toma, vai Tava eu e ela banhando no chuveiro Ela toda molhadinha balançava o cabelo O clima foi esquentando Eu te chamava de amor Quando tava gostosinho Aí a água acabou e aí ó Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Eu disse leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite É por isso que eu digo, viu? Tá tomando banho e acabou a água? Tem uma solução Leite quente, naquele jeitinho, hein? Tava eu e ela banhando no chuveiro Ela toda molhadinha, balançava o cabelo O clima foi esquentando, eu te chamava de amor Quando tava gostosinho Cheia, Maria, vai! Tava eu e ela banhando no chuveiro Ela toda molhadinha, balançava o cabelo O clima foi esquentando, eu te chamava de amor Quando tava gostosinho Aí a água acabou, e aí, ó Acabou a água, toma banho de leite Ou acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Olha que leite quente, vai, vai, vai! Ou acabou a água, toma banho de leite Ou acabou a água, toma banho de leite Olha que leite quente, banho de leite, é, leite quente, é na pegada, vai Isso é o reino piseiro, ao vivo papai Acabou a água, foi boca, a solução já sabe né Leite quente, cheio papai Cheio Maria, que swing gostoso é esse aí papai Isso é o reino piseiro hein, alô caralzinha Vai sentar no gostosinho vai Ela diz que sou safado, eu sou é vagabundo Mas ela não quer se envolver, quer sair pegando tudo Ela quer sentar pros malocas, sair espalhando pra todo mundo Ela quer sentar pros malocas, senta, senta Carol vai Olha o balançado mais gostoso do brasil, esse é o reino piseiro hein papai E ela diz que sou safado, eu sou é vagabundo Mas ela não quer se envolver, quer sair pegando tudo Ela quer sentar pros malocas, sair espalhando pra todo mundo Ela quer sentar pros malocas, então senta Carol, senta vai Vai! E swing é esse aí viu menino, cê é o reino piseiro Atualizei de novo bebezona Joga pra cima que isso aqui é mais um sucesso do reino piseiro menino E vai num balançado mais gostoso do brasil Não sei como explicar como ganhei seu coração Ela filha de papaizinho e eu mato tudo a roça Vem embora pra fazenda e diz que não vai mais voltar E já tá montando a cavalo e diz que aqui é seu lugar E aí? Hoje nós é feliz e não liga pra nada E ela agora vaqueirinha apaixonada Diz-se adeus papai, vou ser feliz na roça Na cidade, na capital, mas é filha de doutor Me conheceu na vaquejada, se apaixonou no vaqueiro E vem morar no interior Na cidade, na capital, mas é filha de doutor Me conheceu na vaquejada, se apaixonou no vaqueiro E vem morar no interior Não sei como explicar como ganhei seu coração E ela filha de papaizinho e eu mato tudo a roça Vem embora pra fazenda e diz que não vai mais voltar E já tá montando a cavalo e diz que aqui é seu lugar Hoje nós é feliz e não liga pra nada E ela agora vaqueirinha apaixonada Diz-se adeus papai, vou ser feliz na roça Na cidade, na capital, mas é filha de doutor Me conheceu na vaquejada, se apaixonou no vaqueiro E vem morar no interior Na cidade, na capital, mas é filha de doutor Me conheceu na vaquejada, se apaixonou no vaqueiro E vem morar no interior Esse é o rei do piseiro, ao vivo menino Em nome de Pedro Bahia e Portela Produções Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel E aí, ó Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Alô, Pedro Bahia Respeita a firma, menino É por isso que eu digo, viu? Cuidado, fica esperto porque o golpe é grande Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel E aí, ó Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz A pariga apaixonada Ô, vicha sem coração, viu? É a mulher apaixonada Fica esperto, viu? Me scratch Avisa que o rei do piseiro chegou com o repertório novo, bebezão Diferente, hein? Mais gostoso Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beija sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beija sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Oh, baby Olha teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beija sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beija sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Vai, vai, vai E swing é assim, menino Seu rei do piseiro, hein Em nome de Pedro Bahia e Portela Produções Vai Joga pra cima, vai Oh, nega Volta pro seu nega e vem Chamegar bem gostosinho Dança no piseiro, vem E ainda ontem chorei de saudade Quando olhei as nossas fotos Você tão linda beijando minha boca Sozinho aqui em casa bateu desespero Oh, nega, volta, vem, cuida do seu nego Eu só te peço Por isso volta, minha nega Eu tô sentindo saudade Daquela tua sentada gostosa, safada Subindo e descendo pra mim Por isso volta, minha nega Se não vou me acabar num bar Eu tô bebendo dobrado com o som num talo Os vizinhos já tão tudo invocado Por isso volta, minha nega Oh, nega, volta pro vaqueiro Volta, senão vou me acabar na cachaça, viu E ainda ontem chorei de saudade Quando olhei as nossas fotos Você tão linda beijando minha boca Sozinho aqui em casa bateu desespero Oh, nega, volta, vem, cuida do teu nego Eu só te peço Por isso volta, minha nega Eu tô sentindo saudade Daquela tua sentada gostosa, safada Subindo e descendo pra mim Por isso volta, minha nega Se não vou me acabar num bar Eu tô bebendo dobrado com o som num talo Os vizinhos já tão tudo invocado Por isso volta, minha nega Eu tô sentindo saudade Daquela tua sentada gostosa, safada Subindo e descendo pra mim Por isso volta, minha nega Oh, nega, volta, vem, cuida do seu neguinho, vem Eu tô sofrendo, bebendo todo dia Seu reino fizer, menino Vai, 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 vai É isso aí, maninha Se é sucesso, o rei do piseiro toca, hein Vem no balançado, vem no balançado Oh, tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama o golpizeiro, vai Aí, novinha Tu pode rodar o Brasil inteiro Mas jamais vai esquecer da pegada do gostosinho aqui Viva, 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 viva Oh, tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Piscoeste, bota baixinho Que eu vou fazer a sacanagem com as meninas Vambora, senhor Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É pra tocar num paredão Põe, 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 põe Oh, swing gostoso, viu menino? Céu, rei do piseiro, hein? Vem no chão, LH Em nome de Pedro Bahia E Porteira Produções E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem no balançado E pode balançar Esse é o rei do piseiro, hein? Repertório novo Vem no balançado Vem no balançado Vem no balançado Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E vem no balançado Mas isso é o rei do piseiro Pra tocar seu coração Em nome de Pedro Bahia E Portela Produções Eita menino É por isso que eu digo, viu Tu pode me bloquear Pode fazer o que quiser Mas a minha pegada Jamais será esquecida Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Põe culpa na bebida Brigar com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro E me bloqueia Me odeia Mas duvido Mas duvido Se o meu beijo Será esquecido Ou saia desse paredão sofrido Se o meu beijo Oh, música Me bloqueia Me odeia E bebe seu orgulho E bebe seu orgulho Esquecido Ou saia desse paredão sofrido E pode balançar Vai dançando coladinho E se a rede fizer o papai Em nome de Pedro Bahia E por Tela Produções Oh, música Se é sucesso Batendo muito mais Batendo muito mais que um grave 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 Vai, vai, vai É quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja E eu bebo, cê beija E eu bebo, cê beija E eu bebo, cê beija Oh, Rô de Montelo É isso aí, filha E quando cê vai gastando seu batom de cereja Eu vou beijando todas E comendo cachaça daqui, viu? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber E passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que um grave Grave É quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Eu te avisei, viu? Pode gastar teu batomzinho, filha Enquanto isso eu vou comendo cachaça E beijando todas daqui E vai no balançado mais gostoso do Brasil Seu rei do piseiro, hein? O balançado bom Chama no piseiro E essa aqui eu vou mandar pra todos os corações apaixonados Ô musiquinha gostosa, viu menino? Vem! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Uou ó, uou, uou Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Comum se tuas facas se riscasse, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Se bora menino Essa aí lindinha gosta, hein Vem dançando coladinho, vem lindinha, vem Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Chama no pisei!